Oitava Bienal da UNE, de 22 a 26 de janeiro. Realização UNE. Se a rede é maior do que o meu amor, não tem quem me provar. Às vezes, em vez que sai dos teus olhos o feixe, que raio que controla o cérebro do peixe. Às vezes, em vez que sai dos teus olhos o feixe, que raio que controla o cérebro do peixe.